Tudo bem, pessoal? Esse é o Papo Hertz, eu sou o Mariano Júnior e a dica de hoje é usando uma mix de uma música nova minha, como exemplo, onde a gente tem uma coisa muito complicada de gravar e mixar, que é o baixo acústico. Então, nesse baixo aqui eu usei três microfones, um Neumann TL-M102, um Ribbon da Golden Age e um Sennheiser MD421. Então, vamos ouvir o som de cada um deles aqui primeiramente. Então, esse aqui é o Neumann. Esse aqui é o Ribbon. Esse aqui é o MD421. Teoricamente, todos eles estão com a mesma distância da fonte, teoricamente. A gente sabe que isso é quase impossível, mas foi bem alinhado e olhando a Wave eu também tive a sensação de que estava bem alinhado. As fases, as três fases estavam bem alinhadas. No final das contas, eu optei por manter bem mais presente o Ribbon e o MD421, de forma que eu equalizei o Ribbon para que ele ficasse mais encorpadinho um pouco e tirei os graves um pouco do MD421 e chamei as altas para que desse a definição, né? As médias altas e as médias ali para dar uma definição nesse baixo. Então, ele ficou assim. Essa é a configuração que está sendo feita no microfone MD421. Então, eu chamei um pouquinho aqui de 4K, tirei um pouquinho dos graves abaixo de 80, cortei os extremos agudos aqui também, né? a partir de 9K, até porque não tem nada aí a partir de 9K. Aqui, com esse outro equalizador, tirei um pouquinho de novo das altas e chamei um pouquinho de 770 aqui, um pouquinho mais de médias, assim. Então, olha como ele ficou, o MD421. E aqui, como o Ribbon ficou. Eu também fiz praticamente a mesma coisa, chamei um pouquinho aqui das médias também, tirei um pouquinho aqui dos graves, porque essa música tem surdo e eu não queria que isso embolasse com surdo. Olha como o som do Ribbon era mais velado, né? E os três juntos, agora. E na mix. Final, como é que ficou? A vida é curta demais pra não sorrir E se me perguntarem se eu volto atrás Eu digo que um samba vale mais Enquanto um amor se desfaz Um bom samba não morre mais É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica de baixo acústico pra minha nova música. Vejo vocês na próxima. Até mais!